E você está instalando diversos ar-condicionados por dia, fazendo manutenção a rodo e chega no final do mês, o dinheiro não paga as contas? Tem alguma coisa errada, não é mesmo? Fala, refrigerista! Vamos te ajudar ainda mais. Além do nosso programa, toda segunda-feira, às 20 horas no YouTube, também vamos dar ao longo da semana diversas dicas técnicas, comerciais, administrativas e o que vocês precisarem para que ajudemos vocês, tá bom? Vou fazer uma conta simples com vocês. Vamos pegar o exemplo que você usa numa instalação duas fitas PVC, parafuso, portas e terminais e você não coloca isso no seu custo. Você não cobra isso do cliente. Uma fita PVC hoje barata é R$5, você vai usar duas. E mais os terminaizinhos, os parafusos buchos, vamos colocar R$5, para a conta ficar fácil. Então você vai gastar R$15 com esses itens. Mas você não colocou no seu custo, você não repassou esse valor para o cliente. Sabe de onde ele vai sair? Diretamente da sua margem de lucro. Ah, Rodrigo, mais R$15. Não tem problema. Se você faz 20 instalações por mês, esses R$15 significam R$300 a menos na sua margem de lucro. Já dá mais que um tanque de combustível em alguns almoços, né? Vai ajudar bastante. Agora você fala, não, Rodrigo, então eu vou instalar mais, eu vou instalar o dobro e isso vai ficar diluído. É aí que você se engana. Você está se prejudicando ainda mais. Quando você faz 40 instalações e você não coloca isso no custo, você vai perder 40 vezes 15, R$600. Esses R$600 vai sair diretamente da sua margem de lucro. E quantas instalações você fez no mês para ter R$600 de lucro? Pois é. Isso vai te dar quase 3 tanques de combustível. Você roda quase o mês inteiro dependendo da região que você trabalha, não é mesmo? Então é muito importante você gerir muito bem os seus custos e colocar tudo no custo e cobrar 100 do cliente. O que representa só R$20 para cada cliente, para cada instalação, para você no final do mês, pode representar R$600. Espero ter ajudado. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve e encaminhe esse vídeo para a galera. Esperamos vocês toda segunda-feira no Fala Refrigerista. Até lá.